Uma jovem de Betim desapareceu enquanto aguardava por um carro de aplicativo no bairro Barro Preto, aqui na capital. Segundo o marido, a Joyce Vilaça tinha vindo a BH para uma entrevista de emprego. George, marido da Joyce, está angustiado e tenta entender o que aconteceu com a esposa de apenas 22 anos. A última vez que Joyce foi vista pela família foi saindo aqui da casa dela em Betim, em direção a Belo Horizonte. Ela estava indo a um RH levar documentos para ser contratada por uma rede de supermercados. Desde então, a família está desesperada, sem nenhuma notícia ou contato com a jovem. A última conversa de Joyce com o marido foi quando ela saía do RH da rede de supermercados, no Barro Preto, e esperava um carro de aplicativo de transporte. Se você está vendo isso, volta para casa. Se você está bem ou se você está em algum lugar, dá notícia. Se foi alguém que pegou a minha esposa, devolve ela para mim. Ela tem uma filha pequena e ela está precisando e a menina precisa dela. Então, por favor, faz isso. Volta ou dá notícia. A polícia civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias de desaparecimento da jovem. E a gente mostra agora a invasão de abelhas na casa de uma telespectadora.